Comigo, quero ouvir, tchá, na palma da mão, tchá, 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 tchá Assim O ovo de casa, vou de fora Se for a saudade, manda e mora Diga que a felicidade Pois a soro não vá fora Vou de graça, vou de fora Se for a saudade, manda e mora Se for a saudade, manda e mora Vai, tchá, tchá, tchá Se for a saudade, manda e mora E com a glória estou vivendo O amor eu pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Me deixou, sou do meu E depois que ela chegou Nesta casa, ninguém chora Tem todo amor Amor, amor, deixa eu falar